Olá pessoal, Rodrigo Piotr da Marcênaria Amadora trazendo mais um projeto aqui pra vocês. No episódio de hoje eu vou fazer uma réplica desse serrote aqui. Esse é um serrote de costa da Veritas, é um serrote muito bom usado pra fazer encaixes. Eu fiz um vídeo no canal alguns anos atrás mostrando a comparação desse serrote com o serrote japonês pra fazer encaixe também, serrote de costa. Vou deixar o link aqui no cards, então vocês podem acessar e comparar, tá? Eu fui inspirado pelo John Haines, do iBuildIt, ele fez uma réplica desse serrote. O John é um cara fantástico em termos de criação de máquinas e ferramentas. Só que ele usou uma lâmina de um serrote antigo, tá? No meu caso, eu vou usar uma lâmina comercial. Essa lâmina eu comprei, é uma lâmina que é usada nessa serra de meia esquadria. Acho que eu já mostrei ela aqui no canal. É uma lâmina bem fina, pra cortes finos. E ela tem uma proporção muito parecida com a lâmina desse serrote de costa aqui, tá? Como que o John fez? Ele usou um desenho, um plano de corte, que é esse cara aqui. Eu vou deixar disponível pra vocês também esse plano de corte no aplicativo da Marcenaria Amadora. Tem o desenho só do cabo, ele fez algumas adaptações aqui, talvez eu tenha que fazer também. Apesar que como eu tenho essa amostra, então eu vou usar praticamente as proporções desse serrote aqui pra construir o meu, tá? Esse desenho aqui é de um site, chama T-G-I-A-G, Tool Works. Então, não sei ao certo de onde veio, mas é um desenho do cabo desse serrote. E como madeira, pessoal, eu vou usar essa peça aqui, ó. Isso aqui é um pau-brasil. Foi presente do meu amigo Amaury. Valeu, Amaury. Eu tô guardando essa peça com carinho. Acho que ela merece um destino bacana pra fazer um serrote aí, pra ficar pra posteridade, tá? É uma madeira bem dura, uma madeira vermelha, muito parecida com essa madeira aqui do cabo. Ela tem algumas trinquinhas aqui na superfície. Eu espero que isso não atrapalhe o andamento do projeto, mas aí a gente só vai descobrir a hora que a gente cortar mesmo. E eu acho que vai ficar bem legal, tá bom? Então acompanha mais esse passo a passo de Marcenaria Amadora. Como vocês podem ver, pessoal, o plano de corte aqui é muito parecido com o cabo desse serrote. Ele tem alguns detalhes aqui, mas eu e o John até acabou fazendo um corte mais suave, pra não ficar esses recortes. E aqui na parte da ponta também tem um pouco mais de material. Então eu vou fazer o corte, fazendo o alongamento dessa parte aqui da ponta, que é justamente aqui a parte da costa do serrote, né? Que nesse caso é um plástico aqui e no meu será de madeira, tá? Então eu tenho que estender isso no meu plano de corte pra fazer o recorte. Eu vou deixar um pouco mais de material aqui, depois se precisar eu tiro, tá? Porque eu não posso errar aqui, se ficar muito estreito, não cabe a lâmina que precisa ser embutida aqui dentro dessa parte de madeira. Antes de fazer o corte na serra de fita, eu vou fazer a furação aqui pra deixar essas curvas mais bem acabadas, tá? Como são curvas fechadas, fica mais fácil o processo de corte. Então pra cá eu vou usar um bit Fosner de 25 milímetros, esse aqui de 30 milímetros, e nessa parte de trás um bit de 35 e aqui também o outro de 35. Antes de fazer os cortes curvos, eu vou dar dois passes na serra de bancada pra fazer esses cortes retos, tá? Acho que fica melhor do que cortar numa serra tico-tico ou na serra de fita. Pra isso, eu vou colocar um bloco fim de curso aqui, assim eu consigo vir com a madeira e parar antes de chegar na peça. Não sei se vocês se recordam, mas quando eu fiz o gabarito aqui pra cavilhas, eu quase matei a peça. Uma pessoa me deu uma dica também, eu não me lembro o nome dela no canal, que eu achei muito bacana, que é trabalhar com a lâmina o mais alto possível, porque assim a gente diminui essa inclinação, tá? A lâmina fica bem alta aqui e você ficou com um corte não reto, né? Mas mais alto aqui, tá? Só cuidado, tá pessoal? Porque a lâmina vai estar bem alta aqui, então ela fica bem exposta, mas aqui eu tenho bastante material ainda pra conseguir trabalhar com a peça. Música Esse cabo, ele tá com 24 milímetros de espessura, então eu vou deixar ele com 12 milímetros. Pra isso, eu vou fazer vários passes aqui na serra de bancada, primeiro desse lado e depois desse outro lado. Eu levantei a minha lâmina aqui com 6 milímetros, tá? Então 6 mais 6, 12, e aí ele vai sobrar 12 no centro. Então são várias passadas, eu não vou começar exatamente da ponta, só pra deixar um ponto de apoio, e vou trazendo até aqui próximo do cabo. Música Até então, tudo sob controle. Só uma madeira que tem um cheiro bem adocicado, bem gostosa de trabalhar, só que ela lasca bastante, tá? Percebi que quando eu passei na serra, ela acaba soltando umas lasquinhas. Então agora eu vou fazer o arredondamento aqui da borda do cabo, usando a tupia de bancada. Música Definitivamente esse não é o projeto pra quem não gosta de lixar, tá? Eu passei uma hora e meia lixando esse cabo aqui com as esponjas abrasivas, com lixa, lixadeira, tudo que tinha em mãos, e ficou muito bom, tá? É o seguinte, eu vou dar o acabamento aqui no cabo, ainda tá faltando. Aqui eu vou acertar esse quadradinho aqui, que eu não gostei. Então o John, ele tirou aqui com o formão, e aqui na ponta também eu vou cortar. O que ele fez também? Antes de embutir a lâmina, ele deixou aqui com o acabamento em ângulo, tá? Eu não sei como ele fez isso, ele não mostrou no vídeo. Eu tentei dar uma olhada com uma fresa rolamentada, mas não dá certo, porque como tem 12 milímetros, eu consigo passar de um lado, mas não consigo passar de outro. Então eu vou tentar tirar mesmo com uma grosa, na lixadeira, só pra tentar quebrar um pouco essa quina, e depois a gente passa pra parte de embutir a lâmina, que também não vai ser fácil. Música Antes de cortar a ponta, eu vou fazer o corte da lâmina, tá? Acho que é mais fácil, o John cortou, depois ele teve um pouquinho de trabalho. Eu vou usar a própria lâmina pra fazer o corte, e o que acontece, pessoal? Eu gastei um tempo aqui pra achar o centro, tá? Porque como eu lixei, diminuiu um pouco, então desbalanceou um pouco aqui a lateral também. Eu coloquei duas lâminas de MDF de 6 milímetros aqui, só que ela passou um pouco da altura. Então o que eu fiz? Eu tô usando folhas de papel. Olha só, acho que eu nunca usei esse recurso na marcenaria. Colocando folhas aqui, acho que subiu mais ou menos um milímetro e meio, e agora está no centro, tá? Então qual que é o movimento que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer esse movimento aqui com a lâmina, pra ela fazer a marcação e começar a entrar aqui no serrote. O processo é lento, mas ele funciona, tá? Colocando o esquadro aqui, ó, dá pra ver que o corte tá certinho. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma parada agora com o corte, já que eu consegui fazer a marcação, e agora eu vou tentar tirar um pouco aqui desse canto, tá? Eu tô com medo que essa parede fique muito fina depois. Então agora que eu já fiz a marcação aqui, eu vou tentar tirar um pouco com a grosa, só pra dar um acabamento, depois eu volto pra finalizar o corte. Olha, tô cansando. Seguinte, ó, eu coloquei esse MDF aqui, e a lâmina lá tá quase um centímetro e meio, tá? Tá quatorze e pouquinho. Então ela já chegou aqui, porque aqui tá com uma altura de três. Aqui só, pessoal, que eu preciso tirar um pouco mais, tá? Então eu vou subir a lâmina pra cortar um pouco, porque aqui vai um parafuso. O parafuso aqui encaixou certinho, tá? Pra furar a lâmina, não teve muita dificuldade não. Eu achei que fosse sofrer um pouco mais, acho que essa lâmina aqui é bem fina. Eu até comprei um óleo de corte, mas não foi necessário, tá? Aqui, uma cabeça do parafuso entrou no rebaixo, a outra não, não sei. Acho que é um pouco maior. O que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer o corte aqui da madeira, e depois eu corto a lâmina de metal. Pessoal, é o seguinte. Esse serrote original, ele tem a costa preta, tá? Esse aqui é de madeira, e eu quero deixar a costa preta também. Eu vou fazer uma técnica aqui, que eu nunca fiz no canal, e nunca fiz de verdade, nem fora do canal. Que é queimar a madeira. Aquela técnica japonesa, Shoujinban. Eu acho que é assim que se pronuncia, tá? Qual que é o problema? Pode ser que eu coloque o projeto a perder, tá? Porque essa parede aqui, ela é bem fina, e eu sei que a madeira queima, né? E pode ser que eu estrague o projeto. Então, eu vou colocar uma lâmina aqui, pra tentar minimizar o fogo dos dois lados, né? Então, eu vou queimar um lado, e tentar queimar o outro lado depois, sem estragar a madeira. Já faz mais ou menos oito horas que eu tô trabalhando nesse projeto. Então, tomara que dê tudo certo. Mas vamos sempre com emoção. Tchau, tchau, tchau. Tá aí, pessoal. Serrote finalizado com sucesso. Foi um projeto bem cansativo. Não é um projeto difícil, mas ele é trabalhoso, tá? Principalmente pra lixar o cabo aqui, como são fibras de topo desse lado, e desse lado, pela parte de dentro. Então, pra você deixar um acabamento, você lixa, 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 lixa muito, tá? Pra encaixar a lâmina também, deu um pouco de trabalho, mas ficou muito legal. Então, alguns comentários, antes de eu mostrar pra vocês a demonstração do serrote. Como que você usa esse serrote? Ele tem uma apunhadura bem pequena, então não cabe os quatro dedos aqui, se você tem uma mão grande, e o dedinho não fica aqui do lado de baixo, não, tá? O dedinho é encaixado aqui dentro, e esse dedo indicador, ele fica aqui na frente, pra que você consiga ter uma certa direção aqui pra fazer o corte, tá? Então, o alinhamento, ele fica com uma certa precisão, ele encaixa super bem na mão, mesmo tendo uma apunhadura pequena, e ele funciona super bem, tá? Eu queria agradecer o João Petim, então a gente trocou algumas informações sobre o acabamento do cabo, sobre a lâmina, me ajudou bastante, tá? Durante a execução do projeto, fiquei até um pouco preocupado, se a lâmina ia dar conta ou não, porque ela tava meio bamba, no corte ali, meio fina, porque ela não tinha nenhuma estrutura, na hora que eu coloquei aqui na costa do serrote, colei, ela ficou super rígida, e cortou muito bem, tá, pessoal? Vocês vão ver que ela corta topo, corta crosscut também, fiquei super feliz aí, com o resultado. Aqui, se vocês quiserem mais informações, vamos ver se eu gravo um vídeo aí, pra mostrar essa técnica de queimar madeira, dá um acabamento legal, dá pra fazer alguns outros projetos, tá? Queria agradecer também, meu amigo Amaury, pelo Pau Brasil, poxa Amaury, ficou um tempão na oficina, finalmente eu fiz um projeto aqui, que fiquei bem, bem feliz com o resultado, tá? Sobraram alguns toquinhos de madeira, aqui pra gente, pode parecer pouco material, não dá pra fazer muita coisa, dentro da oficina, mas eu vou presentear aí a Sheila, tá? Da She Arts, ela faz joias de madeira, perguntei pra ela se ela tinha Pau Brasil, então vou encaminhar pra ela, que pra gente é pouco material, mas pra quem trabalha com peças pequenas, dá pra fazer bastante coisa, tá? Eu fiz aqui, pessoal, uma Doviteio, não era a intenção, queria só fazer alguns cortes, mas fui juntando, não ficou lá aquelas coisas, né? Porque eu não sou um cara muito, nunca treinei muito pra fazer esse tipo de corte, mas ele corta em ângulos, e fica legalzinho aqui, tá certo? Pessoal, o que que eu espero, né? Espero que daqui a um tempo, alguns anos, né? Os meus netos, bisnetos, peguem o serrote na mão e falam, pô, esse serrote aqui, esse coxinha foi feito lá pelo vô Pioto, ou pelo bisavô Pioto, então é isso que eu espero, durante a pandemia, né? Vai virar histórias aí pro futuro, tá bom? Pessoal, vou disponibilizar o plano de corte no aplicativo, demora mais ou menos umas 12 horas pra subir, mas já baixa o aplicativo, que quando o plano de corte, o vídeo tiver disponível, manda uma mensagem pra você via aplicativo, ou baixa o plano de corte, aí você pode construir o seu próprio serrote, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva também no canal, caso não seja inscrito, e visite Marcenaria Amadora lá no Instagram. Forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!